Fala pessoal, estamos aqui com o volante da Indycar, a gente utiliza o volante Cosworth, mas tem vários fabricantes de volante na Indy, a gente utiliza esse, você também tem vários botões diferentes, não o quanto que tem na Fórmula 1, a Fórmula 1 tem mais, tem mais botões e mais função no volante, mas aqui já tem vários e às vezes é complicado, você tem vários botões aqui que podem trocar o ajuste do setup do carro, do acerto do carro enquanto você está pilotando, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouco que botões a gente tem, então esse daqui é o do rádio, vocês vão ver aqui, esse é o do rádio, esse daqui do outro lado, o amarelo, é para o limite de velocidade nos pits, então quando você aperta, você está no pit limiter que eles chamam, aí eles colocam esse negócio amarelo aqui, para o cara não meio que escapar o dedo dele e apertar no botão sem querer, entendeu? O que tem aqui também, esses dois vermelhos chamam weight jackers, isso é um sistema hidráulico que eles usam para poder trocar o peso que o carro está colocando ou no pneu dianteiro esquerdo ou pneu dianteiro direito, você coloca mais peso ou menos peso, isso troca muito o estilo de pilotagem do carro, entendeu? O handling do carro, então quando você ir, só pode ser utilizado nos ovais, esse weight jack, então esses dois vermelhos. Esse aqui é para colocar a marcha ré, tomara que você não coloque, que se você estiver usando marcha ré, não deu bom. Esse aqui a gente é para um ECU, que é basicamente o computador do motor do sistema, a gente não utiliza esse daqui muito. O que a gente utiliza muito, que é o fabricante, ou as montadoras, os engenheiros de cada motor falam para você usar, é o mapa. O mapa desse daqui te dá um mapa para se o carro tem mais potência ou menos. Normalmente você está usando quatro ou três no treino e quando você está numa corrida, você normalmente está no dois e na classificação você utiliza o um. O um é muito mais forte, mas você não pode usar tanto porque ele está realmente no limite do motor e pode dar, pode dar problema. Isso aqui é para trocar de página no painel, no dashboard, que é para engatar a marcha neutra e que é para dar um reset que você basicamente não usa muito. E aqui eu estou sem o grip tape, que a gente realmente coloca um tape no volante para ter mais grip. Aqui estão as marchas, subir de marcha, reduzir e as duas embreagens na mão. Mas esse aqui é o volante da IndyCarb. É isso. Top! Como está o seu feeling? Tá bom. Então quando você está subindo, né? Quando dá o azul, troca de marcha. Tá. Quando passar no vermelho é que você está no limitador. Esse roxo é quando você está na curva e está descendo a velocidade. Quando aparece o roxo, você precisa reduzir de marcha. Isso prova. Você está pé embaixo e às vezes você está perdendo velocidade no meio da curva. Aí quando ele virar roxo, aqui ele só está aumentando, mas tipo, ele está diminuindo. E aí ele vai no roxo e você reduz a marcha. Isso é só no oval, né? É, no oval. Você consegue reduzir com o pé embaixo, entendeu? Um pouco mais. Espera, deixa eu só checar se está bom assim. O live está com um pouco de delay. Eu acho que está aqui. Acho que está aqui. Eu falo assim. Aí eu mostro aqui na luz. Se você quiser chegar mais perto, você fica muito longe. Para começar, tá? Bom pessoal, aqui é o volante da Indy, da IndyCarb. Esse volante aqui, ele tem vários botões, não como da Fórmula 1, mas tem várias funções diferentes também. Vários ajustes que você pode fazer para o estilo de pilotagem do carro. Deixa eu começar de novo. Tá bom. Esse aqui é um pouquinho mais perto. Está muito longe. Para pegar o top. Vai. Fala pessoal, estamos aqui com o volante da IndyCarb. Esse aqui é o volante. A gente utiliza o volante de Cosworth, que tem vários volantes diferentes, montadoras, fabricantes de volantes diferentes na IndyCarb. A gente utiliza esse. Tem vários botões diferentes que funcionam para coisas, sabe? Tem várias funções. Não quanto tem o Fórmula 1, mas tem diferença sim. O celular do top. Putz. Não tem que reiniciar. Bom galera, vocês já sabem como que é, né? Essa gravação do volante sempre tem umas 5, 6 tentativas até a gente acertar. Mas pouco a pouco a gente vai acertar, tá bom? Então não precisa ficar... Não precisa ficar assim, estressado. Já vai dar certo. Não, não, não precisa ficar pá não, velho. Não, não é minha culpa. Primeiramente você sabe que não é minha culpa, então... É, foi o celular do Pietro que eu comecei a tocar, não foi eu, mano. É... Não, não, não precisa ficar bravo não. Já te falei muitas vezes que não precisa ficar pá. É isso, não vai ajudar o clima no chat. O clima do chat tem que estar positivo, tem que estar feliz. Porque todos nós somos gente, assim, feliz, tá ligado? Todo mundo no chat. Então, vamos fazer agora. Agora o papai tá me ligando. Não, mas manda... Deixa eu falar. Fala pra mostrar. Ô papi, eu tô no meio da gravação agora. Da gravação. Na live. Sim. Tá... Tá bom. Tchau, tchau. Vamos fazer porque aí quando ele vem pra fazer o negócio do pedal vai demorar. Tá. Vamos fazer agora. Tá bom. Vem. Agora está pronto. Tchau, tchau.